Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje é chegando aqui no distrito de Santa Terezinha, a antiga usina Santa Terezinha, distrito pertencente ao município de Água Preta, distrito que faz divisa aqui com Campestre, com Jacuípe, com Jundiá. E vamos passar aqui pelas principais vias da usina do distrito e ver como é que está hoje, março de 2024. Passando aqui sobre a ponte que passa sobre o rio Jacuípe. Desde já agradecendo a você que está acompanhando aí o canal. Se não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações. Este é o meu segundo vídeo aqui no canal, passando aqui no distrito de Santa Terezinha. Vamos passar por aqui e ver como é que está a movimentação nesse distrito, março de 2024. Ao lado direito aqui parece que é a Rua Nova, né? O campo de futebol também fica por trás dessa rua. Vamos em frente aí pessoal. Agradeço os novos inscritos que eu tenho aqui no canal do distrito de Santa Terezinha. Se você já morou aqui, deixa seu comentário. Se você tem familiar aqui, deixa seu comentário. É isso aí, ó. Aqui em frente, do lado direito aí, era o clube recreativo aí, ó. Década de 80 e 90, tinha muita discoteca naquela época, né? A entrada do Injão Gabinete. Fizeram aí terraplanagem, mas não saiu do papel não a pista, né? Que estava para passar aí. Essa subida aqui é do Injão Tamateão. Recordo muito bem, passei muito tempo por aí, ó. Passei, caminhei, vai bastante tempo. Estudei nesse colégio aí, ó. Teresinha Pessoa de Queiroz. Meus 8, 9, 10, 11 anos, 12 anos. Bom recordar. Segue o vídeo aí, ó. Vamos em frente, passando aqui, hoje no distrito de Santa Terezinha. Você que tem família aqui, você que já morou aqui, pode comentar aí, pessoal. Vamos em frente. Hoje o palco do momento é distrito de Santa Terezinha. Esse é o meu segundo vídeo aqui, passando aqui no distrito. Vamos ver como é que está hoje, março de 2024. Aqui do lado direito, aí a praça. Uma das praças bem, bastante grande, né? Que você não vê em cidade alguma aí que você pode visitar. Não vê o tamanho que é essa praça, não, é? Bem, bem legal mesmo. Vamos em frente. Vamos passar ali em frente. O pátio comercial, né? Tem um ginásio de esporte. Vamos passar ali em frente à antiga igreja. Não, à igreja católica, né? Que é um tipo, modulo de igreja alemã. Muito bonito. A você que está acompanhando aí, ó, mais um vídeo. Se inscreve, deixa seu like. Vamos em frente. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí